Bem, acho que você já deve ter percebido que o mundo tem mudado bastante nos últimos anos. Com os efeitos das mudanças climáticas, existem alguns lugares muito importantes para a saúde do nosso planeta e para a nossa saúde também. Elas se chamam Áreas Protegidas, ou aqui no Brasil, Unidades de Conservação. Tenho certeza que você já deve ter visitado alguma delas, como os parques nacionais, estaduais, municipais, reservas, dentre tantas outras categorias. Elas podem ter uso voltado desde a refriação, como turismo, até pesquisa e educação ambiental. É importante falar que essas áreas possuem diversas funções e nos fornecem muitos benefícios, só que para entendê-los melhor, a pesquisa científica é fundamental. Mas, quando você pensa em pesquisa e ciência, tenho certeza que o que vem na sua cabeça são essas imagens aqui, certo? Só que você sabia que você também pode ajudar a ciência? É o que nós chamamos de Ciência da Dan. Em projetos desse tipo, você pode se tornar um cientista e ajudar a monitorar espécies de animais, de plantas, qualidade da água, da terra e um mundo de possibilidades. Assim, você acaba contribuindo para pesquisa, conservação, geração de dados para tomada de decisão e ainda pode se divertir fazendo isso, né? A Ciência da Dan tem sido utilizada, inclusive, pela ONU, para atingir alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqueles 17 Objetivos que nos ajudarão a alcançar uma sociedade mais sustentável nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Pensando em todo esse potencial, a minha tese de doutorado pretende avaliar justamente como os projetos de ciência da Dan, que ocorrem em unidades de conservação, acabam impactando na formulação de políticas públicas, alcancem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o bem-estar dos participantes. De forma que nos ajude a tomar melhores decisões futuras para a gestão dessas tão importantes unidades de conservação.